Garçom, aqui nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no mar todo mundo é igual, meu caso é mais um é banal, mas preste atenção, por favor. Garçom, no mar todo mundo é igual, meu caso é mais um é banal, mas preste atenção, por favor. Garçom, no mar todo mundo é igual, meu caso é mais um é banal, mas preste atenção, por favor. Garçom, no mar todo mundo é igual, meu caso é mais um é banal, mas preste atenção. Garçom, no mar todo mundo é igual, meu caso é mais um é banal, mas preste atenção.